Olá gente, meu nome é Marilene, bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje nós vamos preparar aqui uma receita maravilhosa Vamos preparar a costela, costela a olha, tá? Uma receita assim maravilhosa, muito gostosa, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por essa receita Então pessoal, deixa eu pedir pra vocês aí que não é inscrito ainda no canal, se inscrever, deixar aí seu joinha, compartilhar o vídeo, deixar seu comentário E você que já é inscrito aí, compartilha, deixa seu joinha, deixa seu comentário e fala aí pra gente o que vocês estão achando da receita, tá bom? Vamos lá preparar a nossa costela a olha? Então, pra começar, temos aqui, eu tenho aproximadamente uns 2,2 kg de costela Eu estou usando a costela dianteira, é uma costela com menos gordura A costela do traseiro costuma ter assim mais gordura, né? Então, a costela dianteira é uma costela que tem mais carne, então eu estou usando essa costela com um pouco mais de carne, tá? E menos gordura Então, vamos começar a princípio Eu vou mostrar pra vocês apenas o que eu vou usar na primeira etapa, tá bom? Temos aqui batata doce, mandioca e banana da terra, tá bom? Os outros temperos eu vou apresentar a vocês no decorrer da receita, tá bom? Porque é uma receita que a gente faz ela por etapa Então, eu mostro pra vocês no decorrer da receita, eu vou mostrando os temperos que eu vou estar usando nessa costela Eu vou adicionar aqui nessa panela um fiozinho de óleo E a princípio nós vamos fritar essa costela assim sem tempero nenhum Fritar pra ficar assim bem frita mesmo, tá? Já acendi o fogo, eu vou colocar aqui na panela Vamos mexer Aí ela vai soltando a gordura dela mesma E ela vai fritar pra ficar assim bem sequinha, tá? Não tem sal, não tem tempero nenhum A gente vai fritar ela sem tempero nenhum Voltando aqui com a costela já frita Pra vocês verem, tá bem douradinha Gente, e assim, e tem pouquíssima gordura, literalmente, tá? Olha pra vocês verem, tem que ficar assim bem douradinha mesmo Gente, olha que maravilha Bem douradinha Vamos colocar aqui na panela de pressão Lembrando que não tem tempero nenhum, tá? Bom, eu vou tirar aqui só a costela Eu não preciso dessa gordura Embora assim tem pouquíssima gordura A costela do dianteiro, ela não tem muita gordura E a do traseiro é mais gordurosa Essa aqui mesmo tem pouquíssima Ela fritou bem frita E eu coloquei assim um fio de óleo E pra vocês verem, ó Não sobra quase nada Tem pouquíssima E lógico, porque eu não vou usar essa gordura, né? Vou descartar Eu vou começar colocando aqui primeiro o sal Não vou colocar muito, vou colocar uma colher rasa de sopa, tá? É melhor ir ajustando aos poucos, tá? Vou colocar um pouquinho de colorau também Vou colocar aqui chimichurri Pra vocês verem esse amarelinho aqui Esse outro ladinho aqui é vinagrete Que é uma mistura de cebola com pimentão vermelho, verde, amarelo, pimenta do reino, tomate seco Assim é um monte de tempero desidratado Eu gosto muito desse tempero Um pouquinho de orégano Então agora a gente vai colocar a água Eu já tenho água fervendo aqui A gente vai colocar a água até cobrir essa costela Então a princípio a gente vai cozinhar primeiro a costela, tá bom? Os outros ingredientes, os quais eu já mostrei pra vocês Vai por último, tá? Mas a princípio a gente vai cozinhar a costela primeiro Vamos colocar a água até cobrir e colocar na pressão Não ia me esquecendo Eu vou colocar aqui também um pouquinho de páprica E vamos aguardar Cozinhar essa costela Não pode cozinhar muito, tá? Eu vou deixar aproximadamente uns 20 minutos Então pessoal, voltamos Tá quase que cozida, mas tá assim bem firme ainda Eu não vou deixar cozinhar por completo Lembrando que a gente ainda vai dar a pressão aqui Ainda por uns 10 minutinhos mais ou menos, tá bom? Eu vou trocar aqui de lugar Essa panela, pra vocês verem É onde eu fritei a costela, tá? Aqui eu coloquei todos os temperos Mas não coloquei o alho e nem a cebola E eu não gosto muito de usar alho cru diretamente Assim, eu gosto de dar uma refogada Mas pra quem não tem esse problema Não se importa, pode colocar direto Eu vou usar essa mesma panela Até porque eu fritei mesmo a costela Não tem problema nenhum, tá? Eu vou colocar aqui o alho Vou dar uma fritada Porque eu não vou colocar ele cru Assim, é tão bom que eu aproveito aqui O sabor da costela que ficou na panela Então não tem problema nenhum Tá bom? Vou colocar aqui um fiozinho de óleo Só pra refogar o alho Lembrando que tem pouquíssimo óleo aqui Então não tem problema nenhum Por isso que eu pus um fiozinho de óleo Porque é uma costela assim bem magra Não tem quase gordura nenhuma Fritou o alho, vou adicionar a cebola Eu vou deixar essa cebola apenas murchar Ficar transparente Como eu te falei É porque eu não gosto de colocar A cebola não Mas o alho eu não gosto de colocar cru Sem refogar Não sei porquê Cada um passou as manias Aí por isso que eu tô dando uma refogada Aproveitando até essa panela mesmo Assim que eu fritei a costela Que na verdade Pra esse tipo de molho Quando a receita tem algum molho Eu gosto de usar aquele alho frito Em que vem Ele já vem pronto Só que eu não tenho no momento Aí como eu já é frito Você pode colocar direto na costela Mas eu não tenho Então eu tô fritando o alho aqui Pra colocar Bom, já está no ponto Eu vou colocar um pouco de água Só pra soltar do fundo Agora nós vamos colocar aqui A mandioca Também a batata doce Tá? E lembrando que tem que estar monitorando O tempo inteiro, tá? Porque não Para não cozinhar demais Senão fica assim uma Sabe aquela coisa misturada Quando cozinha demais? Fica tudo Tudo junto Tudo misturado Fica inteiro os pedaços Fica aquela costela bem Os pedaços bem definidos Eu vou colocar na pressão Apenas assim Sei lá uns 5 ou 10 minutos Só pra amolecer a batata E a mandioca Mas antes disso Eu vou colocar aqui o tempero A cebola e o alho Que eu acabei de fritar Vou completar mais Com um pouco de água Porque tá pouco Experimentar como que tá de sal Porque na verdade Se estiver faltando Eu nem vou colocar mais Porque eu vou colocar aqui Creme de cebola Então E o creme de cebola Ele tem um pouquinho de sal Então se estiver faltando Eu nem vou adicionar mais sal É realmente Tem pouco sal Mas eu não vou colocar Mais sal Eu vou deixar pra eu colocar O creme de cebola Agora eu vou dar a pressão aqui Por uns 10 minutos Talvez Não sei se nem de tudo isso É o tempo dessa mandioca E essa batata amolecer Lembrando que não pode Cozinhar muito Porque senão fica tudo misturado E não é isso que eu quero Então pessoal Eu dei pressão aqui Por uns 5 minutinhos Olha pra vocês verem Tá bem A mandioca já está bem cozidinha Lembrando que não pode derreter Tá? Não pode cozinhar muito Tá cozido Mas tá firme ainda Olha que maravilha Tá? Então mexer com cuidado Tá? Vou dar só uma Virar ela um pouquinho Agora A gente vai Dar o acabamento aqui Tá? Eu vou colocar aqui Uma pimentinha Dedo de moça É um pedacinho Só Tô colocando Só um pouquinho Mesmo Aqui pimentão Vermelho Temos tomate Picado Pimentão Pimentão Verde Vou colocar aqui Creme de cebola Tem uma meia xícara De molho de tomate Esses que vem pronto Tem folhinhas aqui De alho poró E lembrando Que a batata que eu usei A batata doce É essa roxa E a banana É a banana da terra Tá bom? Dessa aqui Que eu usei Agora Vamos dar Uma leve mexida A gente tem que Saber mexer Porque senão Fica Tudo Desfaz tudo Aí você não sabe O que é batata doce O que é Mandioca E a banana Da terra Assim É a última Que a gente coloca Tá? Pra não Se desfazer Tá? E lógico Que ela é muito Delicada também Pra cozinhar Então é Por último mesmo Tem que mexer Com muita Delicadeza mesmo Pra não Se desfazer Olha E vai acabar Engrossando Porque quando Ferver Aqui a mandioca Batata Esses legumes Se desfazer Vai criar tipo Um molho Vai ficar assim E vai ficar bem Cremoso Gente É um pouco demorado Pra fazer esse prato Principalmente Pra gravar Porque Ela é bem Cheio de detalhes Mas assim Se não Em casa É rapidão Se achar Que demora Muito Assim Pode fritar Com selar Noite Por exemplo Né? E guardar frita Não tem problema Nenhum Tá? Vou acrescentar Um pouco De água Aqui Pra Criar um pouquinho Pra esses legumes Terminar De cozinhar O detalhe Aqui É que Fica assim Um Um prato Bem Sabe Bem definido Os pedaços Né? Pra na hora De servir Não ficar aquela coisa Parecendo uma papa Tá? Então agora Eu vou aguardar Um pouquinho Eu vou aguardar Ferver um pouco Pra banana Cozinhar Os outros legumes Também Mas assim Não cozinhar muito Pra ficar bem Definido mesmo Aquela coisa bonita Né? Não ficar aquela papa Tá bom? E enquanto isso A gente vai tirar Aqui o caldo Eu vou colocar Nessa panela Pra gente preparar Aqui o pirão Pra acompanhar Essa costela Tá? Costela A olha Tá? Vou colocar aqui Tirar o caldo O pirão Eu vou fazer Assim Bem pouquinho Porque assim Na verdade O pirão Acompanha A costela Né? Não é necessidade De fazer arroz Mas aqui Na minha casa Eu sei que Meu esposo Não vai comer Se não tiver arroz Né? Então eu vou fazer Só um pouquinho Mesmo E vou fazer Um arrozinho Também Um arrozinho branco Pra acompanhar Tá bom? Mas primeiro Eu vou aqui Preparar O pirão Adicionar um pouquinho De água Aqui Vou deixar ferver Como eu coloquei Um pouquinho De água Ficou muito pouco Sal Vou adicionar Um pouquinho De sal Aqui eu vou colocar Também Um pedacinho De mandioca Aqui junto Bom Aqui está Um pedacinho De batata Eu vou Amassar Essa batata Essa mandioca Aqui Pra nós Preparar o pirão Gente É um prato Um pouco Trabalhoso Mas vale a pena Gente O sabor é incrível É muito gostoso Bom Já fiz aqui Um caldinho Aqui Dissolvi A batata A mandioca Agora vamos Adicionar aqui A farinha Farinha de mandioca Tem que ficar Bem durinho Tá Porque Pra quando Não pode ser Aquele pirão mole Tem que ser Bem durinho mesmo Bem firme Pra Quando servir Servir com o caldo Da Da costela A olha Tá Então vou adicionar Aqui um pouco De farinha Mexendo Farinha de mandioca Tá Deixar cozinhando Bem E lembrando Gente Não tem muita gordura Assim Tá bem sequinho Mesmo Assim Parece Ai Tirando a gordura Pra fazer o pirão Olha De verdade Não tem gordura Nenhuma Porque realmente A costela Ela é bem Não tinha gordura E eu ainda fritei Antes O processo De fritar Antes Também Retira Bastante A gordura E então Fica assim Bem seco Mesmo Tá Não é um prato Assim gorduroso Geralmente Costela É muito gordurosa Mas aí Quando compramos A Do dianteiro Ela é uma costela Mais carne Menos gordura A do traseiro Sempre É aquela Costela Mais gordurosa Ela tem Menos carne E mais gordura Bom Vou esperar Cozinhar mais um pouco Tem que ficar bem firme E já tá pronto Aqui o nosso pirão Pra acompanhar A costela A unha Tá Eu vou preparar Também um arrozinho Branco Não há necessidade De arroz Pra acompanhamento Porque já tem Batata Tem madioca Aí tem o pirão Mas assim Cada um tem um jeito Né Eu sei que Minha esposa Ela não vai comer Se não tiver arroz Né Então Eu vou preparar Um arrozinho Mas aí Quem não Achar que não precisa Tá Não tem problema nenhum E já está pronto Aqui o pirão Então Pessoal De volta Aqui com a nossa Costela A unha Já está pronto Preparei tudo E agora Óbvio Que a gente vai experimentar Eu vou experimentar E falar pra vocês Como que ficou Lógico Que ficou Uma delícia Uma dessa parte E eu tenho certeza Se vocês fizerem Na casa de vocês Vocês também Vão se apaixonar Aqui Vou colocar aqui No prato Um pouquinho Do pirão Pra vocês verem Que tem que estar Bem durinho Né Ele não pode ser Aquele pirão mole Eu fiz aqui Um arrozinho Tá Vou colocar aqui Um pouquinho Também Agora Nós vamos colocar Aqui A costela Primeiro Aqui Eu vou pegar Um pedaço De banana Um pedacinho Também De mandioca Um pedacinho Também De batata Mais um De mandioca E vamos colocar Aqui Também A costela Gente Olha que maravilha Vou colocar Aqui Um caldinho Também Agora A gente vai Experimentar Aqui A nossa Costela A unha Como que ficou Gente Uma delícia Olha que prato Bonito Gente Pegar um pouquinho Do pirão Hum Maravilhoso Delicioso Da batata Gente Muito bom Gente Muito gostoso A costela Delícia Maravilhoso Gente Dá vontade De não parar De comer Porque tá Maravilhoso Isso aqui Muito gostoso Mesmo Gostou Dessa receita Se gostaram Compartilha Deixe seu joinha Deixe seu comentário Que eu ficaria muito feliz Com vocês Muito agradecida Pela ajuda De vocês Tá bom Então gente Essa foi a nossa receita De hoje Costela A unha Uma delícia Maravilhosa Tenho certeza Se vocês fizerem Vocês vão gostar Muito dessa receita E espero que todos Tenham gostado De verdade Beijo Meu povo Até o nosso Próximo Vídeo Valeu Tchau Comer mais Muito bom Maravilhoso Tchau 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 Tchau